O torcedor viu no último domingo a estreia do Barretos no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O jogo contra a Internacional de Bebedouro terminou empatado em 0x0. Nesse próximo domingo, o Beck joga na cidade de Tanabi. Já os juniores jogam sábado pela manhã na estreia nas categorias Sub-15 e Sub-17, diante os times de Olímpia. A preparação para essa garotada foi intensa. A pontaria foi bem exigida para que, na hora do jogo, tudo saia perfeito. E o alvo seja atingido com gols marcados. Um dos destaques do time Sub-17 é o meia-atacante Matheus, de apenas 16 anos de idade. Os treinos são realizados no campo do Rochão. São dois os orientadores na categoria Sub-17, os ex-jogadores Simão e Leco. E é assim que o time vai sendo moldado para fazer um bom campeonato e que tenha melhor aproveitamento que no ano passado. Se é um bom campeonato e ele é hoje. Um bom campeonato e, como o cara do trabalho, o pessoal respondeu a fevereza o oito. Um bom campeonato a definição e o brinquedo, um bom campeonato... Todo o trabalho é realizado com a supervisão do ex-jogador Simão, que está confiante no jogo de estreia. Você tem que jogar o desemprego de estreia, onde está o fluxo de estreia e o desemprego que está. Então, você, em todo o que não é que é esforço, se eu até o que é uma expectativa que você tem, tanto que o Luís, que faz um problema muito legal, mas isso é cada um dos pontos, e isso é cada um dos pontos. Eu acho que é uma comunidade, que é uma das questões mais, mas isso é melhor que eu vejo, porque muitas vezes, com esses desafiadores, a melhorar o pessoal da rede, então, como eu sou, vão ser dois jogos na manhã deste sábado no estádio Fortaleza. Às 9h, o Beck enfrenta o Olímpia na categoria Sub-15. Logo após, às 10h45, as equipes se enfrentam na categoria Sub-17.